O agro cresce no Brasil e associado a isso surgem demandas por tecnologias para manejo de pragas e doenças, manejo correto do solo, dos defensivos e nutrientes para as plantas é fundamental para a sustentabilidade do setor. Para comentar sobre os desafios do agro saudável e competitivo, vamos ouvir agora Sérgio Abud, presidente, pesquisador da Embrapa Serrados e membro do Comitê Estratégico Soja Brasil. Meu caro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sebastião. É uma satisfação estar participando aqui com você, ainda mais com esse tema, de tão importância para esse momento que nós estamos passando no Brasil e no mundo. É, um tema urgente, né Sérgio? A gente tem falado bastante sobre isso mesmo, tem visto também boas práticas no campo, de produtores, felizmente, usando muito de tecnologias já mais sustentáveis. Eu queria saber de você qual é o cenário que a gente tem hoje, na nossa produção, de grãos principalmente, do uso de bioinsumos, de tecnologias mais sustentáveis mesmo. Sebastião, a agricultura brasileira é extremamente dependente das condições climáticas. A cada ano nós temos o Elninho, o Alaninha e esses fenômenos normalmente impactam na distribuição de chuva e na temperatura. E essas características, elas acabam impactando no ciclo das pragas e também no número de gerações. O ano passado, nós tivemos um clima um pouco mais teco na região central e nós observamos que a mosca branca, que é um esteto vetor de virose, ele aumentou muito. E agora nós estamos passando por esse problema com a cigarrinha do milho. Então, os inseticidas, eles não dão conta, assim, nós não temos uma... Nós não podemos usar uma grande quantidade de aplicações apenas de inseticidas para controlar esses insetos. Assim como as lagartas e doenças também na cultura da soja, do algodão e do milho. E dessa forma, os insumos, ou os bioinsumos, ou os produtos biológicos, eles vieram para contribuir com essa ferramenta, que é o controle químico. E dessa forma, a gente vai conseguir manejar melhor essas pragas, causando menos problema para o meio ambiente e diminuindo, inclusive, algumas aplicações de inseticida. Porque nós vamos estar com uma mistura de biológico e químico sendo usado no campo e, assim, nós vamos ter uma proteção maior para as lavouras, com menor impacto no meio ambiente. E, como você falou no início, isso também reduz o custo de produção dos produtores. Pois é, não é a ideia de uma substituição, né, Sérgio? É sempre o caminhando junto, né? Exatamente. Os biológicos, eles têm uma função muito ampla, né? Então, nós podemos trabalhar com os biológicos como condicionadores de solo, ajudando a controlar algumas pragas presentes no solo, né? Que é muito complicado para a gente usar inseticidas ou outros produtos para controlar a praga no solo. Os biológicos conseguem fazer isso muito bem. E também na parte aérea, não só os insetos, como também as doenças, né? Nós temos um problema na soja, que é a mancha-alvo e também a cercóspora. Hoje, os fungicidas, eles não estão conseguindo fazer esse manejo sozinho. Então, quando nós integramos biofungicidas nessas aplicações, principalmente no início da cultura, nós conseguimos diminuir um pouco os fungicidas, né? Sem eliminá-los, é claro, diminuir o número de aplicações. Em adição com os biofungicidas, nós conseguimos ajudar no controle dessas doenças. Assim como lagartas, né? A própria mosca branca e a cigarrinha do milho, que é uma praga de altíssimo impacto. Inclusive, agora, né? Está chegando à região da Argentina, causando prejuízos grandes naquela região. Pois é, né? Sérgio, tem uma questão que as pragas, os insetos, os fungos também, acabam se tornando cada vez mais resistentes. Por outro lado, também, liberação de novas, como se chama, novas liberações mesmo da Anvisa, de controle. Também não é tão simples, né? Demora tempo para se desenvolver um novo produto, né? Agora, qual é a viabilidade que a gente está tendo hoje no Brasil para a produção de bioinsumos? Até que ponto esses produtos estão chegando mesmo nas lavouras, nos produtores? Esse uso está sendo efetivo? Como é que acontece o cenário nesse sentido aí? Como é que a gente está nessa junção dos biológicos com os químicos ao mesmo tempo? Como é que está isso no campo? Moléculas novas de fungicidas e até de inseticidas, nós já não temos há algum tempo. Então, as pesquisas continuam, né? Para tentar viabilizar isso aí, mas são muito poucas moléculas, né? E nós não temos aquela bala de prata, que é aquele produto que você vai usar e ele vai conseguir controlar tudo. Então, assim, como nós não temos moléculas novas e as que nós temos, nós já estamos usando repetidas vezes, por exemplo, no caso da mancha alfa, por exemplo, que é uma doença que ataca a soja. Soja e o algodão, as duas são suscetíveis. Então, a soja é plantada em cima de uma lavoura, o algodão é plantado em cima de uma lavoura de soja. E na lavoura de soja, nós usamos os fungicidas, que vão também ser usados no algodão. Então, essas moléculas estão repetidas nas aplicações. Com isso, nós selecionamos populações de fungos resistentes a essas moléculas, que já são poucas, né? Como nós falamos. Quando nós adicionamos os biológicos, nós damos um reforço muito interessante e vem trazendo resultados bastante significativos. No SESB, nos produtores de altas produtividades, eles estão usando esses biofungicidas e têm tido resultados bem interessantes, né? Nós estamos vendo isso. Nós temos empresas que fazem pesquisa no Brasil com esses biofungicidas, né? E com esses bioinsetcidas, e que têm trazido também resultados muito bons nessa integração. Há alguns anos, nós tivemos o problema com a helicoverpa rígera. Essa era uma praga exótica, invasora, ela não tinha no Brasil. E os inseticidas que eram usados eram os mesmos que a gente sempre usou. Chegava a se fazer, Sebastião, cerca de 30 a 35 aplicações de inseticida para controlar a lagarta. O fato é que essa lagarta já chegou aqui no Brasil resistente aos inseticidas que nós usávamos. Então, precisamos descobrir moléculas novas. E nós, juntamente com o Ministério da Agricultura, buscamos a liberação de vírus. E esses vírus, eles foram aplicados na lavoura e eles causavam doença nessas lagartas e as lagartas morriam. Com isso, diminuiu o número de aplicações de inseticida. Ter uma oportunidade para os agentes de controle biológico naturais, que já existem na natureza, né? São predadores, são fungos, vírus e bactérias entomopatogênicas, ou seja, que causam doença nos insetos. E dessa forma, nós conseguimos trazer o equilíbrio e hoje essa lagarta está sobre controle. Mas, desse momento, nós conseguimos trazer o controle biológico, né? Associado no manejo integrado de pragas e doenças que envolvem a genética, tratos culturais, né? Os químicos também e tecnologia de aplicação. Então, assim, é um manejo integrado, é um sistema que precisa ser usado. Nós não podemos só investir nos bioinsumos, nós vamos ter que integrar essas práticas. Eu lembro bem da Helicoverpa de como foi assustadora aquela safra lá, como foi de prejuízos também, né? De impactos negativos. Mas, então, você fez referência ainda há pouco dos benefícios dos biológicos. Em termos de números mesmo, a gente tem conseguido aumentar a produtividade na soja, por exemplo, né? Porque a gente está numa briga de anos para sair daquela média de 50 sacas por hectare, tem avançado um pouco. Mas, ainda assim, quais são os grandes benefícios em termos de números lá na lavoura, na produtividade, com esse uso casado aí, o uso conciliado dos biológicos? O sistema radicular da soja, ele é muito impactado com doenças como macrofomina, formópsia, risoctônia, como os nematóides também, além dos problemas que nós temos do crescimento do sistema radicular. Então, biológicos usados nas raízes ou no solo ou no suco de plantio, eles têm controlado essas pragas, né? Como eu falei, da macrofomina, formópsia, risoctônia, estão ajudando a controlar, inclusive os nematóides também. E eles também são indutores do crescimento do sistema radicular. O sistema radicular cresce, aumenta o volume, permitindo uma maior absorção de água e nutrientes. Isso é associado ao manejo químico e físico, desculpe, o manejo da fertilidade química e física do solo. Então, nós temos a fertilidade química, física e biológica. Com esse manejo, Sebastião, nós saímos tranquilamente dos 50 para 60, chegando a 70 sacas, só melhorando esse ambiente do solo. Você sabe que o El Ninho é um fenômeno que normalmente traz temperaturas mais altas para a região central do Brasil e norte, com chuvas mal distribuídas, né? Quando nós aumentamos o volume do sistema radicular e melhoramos essa característica do solo, nós disponibilizamos mais água e mais raiz, para absorver essas águas. E isso traz um impacto, essa água do solo, né? Isso traz um impacto extremamente positivo. A Bahia é um exemplo disso. Nós pegamos nessa safra passada, a média de produtividade da Bahia passou de 60 sacas. Enquanto regiões, inclusive, choveram um pouco mais, as médias ficaram em torno de 55, 54, 56 sacas por hectare. Isso é devido a esse perfil de solo. E nesse perfil de solo, os biológicos entram. Esses biológicos são usados no solo, entram trazendo essa contribuição. A mosca branca, por exemplo, que é um inseto vetor de virose, nós tivemos um aumento na população e no número de gerações na safra passada devido às altas temperaturas. O uso de isária, que é um fungo entomopatogênico, e também da bovéria, que também é um fungo entomopatogênico, associado aos inseticidas, trouxe uma contribuição reduzindo essa população e diminuindo os problemas poliares. Isso aí também contribui para reduzir as perdas de produtividade. Então, esses números, eles são indiretos por causa dessa associação, mas nós já observamos esses benefícios. E, normalmente, quando você usa somente o biológico, você não vê o resultado tão bom, tão positivo, quanto ele integrado ao manejo genético, ao manejo cultural e ao manejo químico, como a Embrapa tem recomendado para os produtores. Muito bem. Bom, a pesquisa está aí, batalhando, buscando, superando desafios. Precisa muito da adoção do produtor também, para que o resultado seja efetivo para todos. Sérgio Abud, pesquisador da Embrapa Cerrado, membro do Comitê Estratégico da Soja Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Sérgio. Volte sempre.